Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous junto com a Papily. Oi, gente! E hoje nós vamos fazer aqui o desafio do stop, então bora lá! Pessoal, começou aqui a primeira partida, então vai funcionar assim. A Papily vai falar vai e quando ela falar stop, onde parar meu mouse é a roupa que eu vou ter que usar e assim pra ela também. Então, vamos lá. Posso começar? Pode, eu vou ficar de costas. Gente, eu não sei aonde vai estar ela e que roupa que vai cair, então vamos lá. Pode ir, pode falar quando quiser. Ai, gente, parou nesse daqui. Ok, é ok. Tá. Ah, é calça jeans e blusinha, tá bom. Tá, vai lá. Não estou olhando também, gente. Aham, vamos indo. Stop. Tá, já falou stop? Aham. Ai, que bom, porque olha que linda que eu fiquei. Olha, que chique. E o tema é você gosta do meu chapéu, então vamos ver que chapéu que vai cair, né? É, esse é o mais importante. Agora é a vez dos cabelos, Natasha. Eu vou virar aqui pra parede e eu não vou ver nada. Você já tá andando? Já. Stop. Ai, meu Deus. O cabelo, olha os cabelos. Nossa, tampa todo o olho. Pois é, vai lá. Vou olhar pra parede também. Tá, tô andando aqui. Stop. Tô girando em círculos. Oba! Tá, eu acho que a gente tem algum problema em escolher cabelo com franja de costas, porque olha só. Vamos escolher aqui a cor, né? Então pode falar stop quando quiser. Stop. Para o nosso azulzinho. É, tá fofo até. Ah, fofo. Minha vez. Vai, tô girando aqui com a cintinha. Stop. Amarelo. Ah, tá fofa, tá fofa. Vamos escolher aqui a carinha, então. Pode falar quando quiser. Tá, vou virar aqui e stop. Nossa, peguei uma carinha brava. Ah, Natasha tá brava, gente. Vai lá, vai lá. Tá, eu vou nessa fileira. Stop. Combina com o meu cabelo. Mas o que que é isso que eu tenho na cara? Umas estrelas, sei lá. Bem estranho. E agora vamos para a parte mais importante do tema, que é o chapéu. Então eu tô com medo já. Deixa eu virar aqui. Essa eu não quero ter responsabilidade, não. Andei, tô andando. Vai. Stop. Nossa, eu peguei tipo um de neve. Até que ficou legal, parece que faz parte do cabelo. Pois é, vou olhar aqui para a parede também. Tá, lá vou eu. Stop. Uma coroa que não combinou nada. Olha esse colar. Ah, mas você tá bonita ainda, tá de princesa. É, a gente tá assim, metade bonita e metade estranha, né, pessoal? O que vocês acharam? Mas eu tô mais estranha, né? Porque olha esse meu... Gente do céu. Vamos escolher aqui também um acessório desses? Vamos, é bem legal, vai. Tô virada aqui. Stop. Ai, caiu um colar. Aê, gente. É um colar de robozinho. Tá, vai lá que eu vou virar. Vamos lá, vamos fazer o meu, senão não vai dar tempo. Stop. Corre. Ai, Natasha. O quê? Você me deixou... Oh, venha. Gente, estamos lindos. E agora vamos aqui para a passarela para ver se a gente vai conseguir ganhar desse jeito. Gente, então bora. Isso mesmo. E pessoal, estamos aqui em London, num castelo. Muito chique a gente, né? Fala sério. Pois é. E gente, se uma de nós ganhar, meu Deus, vai ser muita sorte. Eu acho que vai ser porque tem inscritos na partida e não porque a gente tá bonita, não. É. Vamos lá. Cadê a primeira pessoa? Tá invisível. Vamos ver. Opa. Ah, apareceu. Ele tá doidão. Eu gostei. Vou dar quatro estrelas. Também. Gente do céu, acho que a gente não é a única louca aqui, não. É. Se todo mundo estiver doidão, pra gente é melhor. Ai, sou eu agora. Vamos ver. Ih, eu vou dar cinco pra Natasha, né? Porque fui eu que escolhi a roupa. Então tá ótimo. Ó, mandei um beijo aqui pra todo mundo. Gente do céu, eu fiquei nada a ver. Ah, paciência, né? E agora é a Ana Vitória. Vamos ver como é que ela ficou. Não apareceu. Ah, apareceu. Vamos ver. Ah. Acho que ela entrou no finzinho. Ai, não deu tempo. Eu vou dar três estrelas pra ela. Duas. Aham, eu também. Vai. Valeu a participação. É, valeu a tentativa. A John Kay. Olha. Que chique que ela tá. De asa. Ela tá muito chique. Eu vou dar quatro pra ela. Que ela tá muito chique. Eu também. O braço dela tá cinza, parece. Sério? Pra mim tá cinza. Ah, é verdade. Ué. E agora é o alimento. Alimento. Nossa. Tá chique também. Ai, eu amei. Gente, eu amei. Essa asa no Fashion Femmos. Também não. Eu acho que é nova. Eu vou dar quatro também, gente. Sim, a gente não dá cinco estrelas, porque senão a gente perde depois. É, gente. É tipo isso. Gente, que isso. Tá doido. Não, essa merece. Eu dei cinco. Não, essa merece cinco também. Gente, que isso. Que isso. Muito bem. Sim. Amei. Eu também. Eu sinto que ela vai ganhar. E você, Adela. Sou eu. Olha ela, gente. A princesa. Nossa. Parece que eu tenho um bigode da cor do cabelo. A princesa do castelo. É verdade. A princesa do bigode. A princesa do bigode. Arrasou, gente. Vamos lá. Quem será que é o próximo? Será que tem mais alguém? Tem. Pikachu. Pikachu. Ah. Ela tá sem chapéu. É verdade, gente. Coltou o chapéu. Vou dar três. Três estrelas. Eu vou dar três. Dá três porque tá fofo. legal que eu, galera. Ai, gente. E agora, acho que acabou, né? É, acabou. Hum. Acho que vem. Vamos ver o resultado. E o vencedor é... Tum, tum, tum. Ai, fiquei em certo. Eu não acredito. Boa. Mas a garotinha ficou em primeira. Ela era realmente a melhor. É. Gente, e eu fiquei em quanto? Ah, eu fiquei em quarto. Em quarto. Tá ótimo. É, e a gente empatou. Olha, a gente ficou tudo com 22. Sim. Então, pessoal, vamos lá pra mais uma partida. E, pessoal, começou aqui. Agora o tema é super-herói. Então, vamos lá, né? Vamos. Vou ficar aqui de costas. Vai. Pode começar. Quando? Top. Nossa. Nossa, essa roupa deve ser de super-herói. Olha. Ah, combina. Que bom. Ó, vou olhar aqui. Talvez. Stop. Nossa, essa não dá. É uma roupa de Natal. De Natal? Meu Deus. Ah, mas pode ser a super-herói do Natal. É, talvez. Vai. Vamos aqui pros cabelos, gente. Eu vou agora nos de fora. Você pode falar quando quiser. Tá. Stop. Ai, gente, esse aqui. Ok. Tudo bem. Deixa eu ver. Onde você tá? Tô aqui. Ai, mais ou menos. Mas pode ser de super-herói mesmo. Só a super-miojo. Cabelozinho. Tá, eu vou ficar aqui no da frente agora. Hum, stop. Hum, pelo menos o meu cabelo. É bem doido. Pode ser. Vamos escolher a cor aqui, então, gente. Vamos. Tô aqui já mexendo. Pode falar quando quiser. Stop. Amarelo? Eu tô falando que você é a super-miojo. Agora ela vai ganhar. Vai, minha vez na cor. Stop. Ah. Vermelho. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Ah, combina com a minha roupa do Natal. Ó, gente. Agora eu vou aqui nessa parede aqui. Vamos ver o que vai cair. Pode falar quando quiser. Tá, vou virar aqui. E stop. Nossa. Gente, eu vou ser uma super-vilã. Oh, não. A minha vez agora. Vou nessa. Que eu não fui naquela hora. Vai lá. E stop. Hum, um rosto de estrela. Deixa eu ver. Só que a minha franja tampa o meu rosto. E agora? Olha, a gente tem tempo. Vamos escolher esses acessórios? Isso, vamos, vamos. Eu vou nessa daqui, ó. Tá bom. Vai. Stop. Amei. Gostei, gostei. Olha o meu. Aí sim. Tá, eu vou nessa. Stop. Um chifre. Ai, ai. Ah, mas tá combinando até. Será que não tem asa? Ou vamos colocar asa? Quer dizer... Isso, vamos na asa agora. Isso. Eu vou nessas quatro aqui, vai. Tá. E stop. Ai, caiu na bonita. Aí sim. Agora é minha vez. Eu vou nessa. Ah, beleza. Stop. Verde. Ai, tá combinando. Ai, gostei. O teu look ficou bem desgatado. Olha, a gente tá... A gente tá combinando. Eu acho que a gente tá no tema. É, a gente tá bem no tema agora, gente. E, pessoal, vamos aqui na desfilar. E, nossa, pra tua roupa vai estar muito bom esse cenário. É verdade. Olha só. Vamos lá. Quem sabe isso não me ajuda. É. Ai, sou eu primeiro. Ai, gente. Olha, deu sorte. Eu vou fazer uma risada. Cinco estrelas. Imagina se eu ganhar. Nossa, vai ser muita sorte. Eu acho que isso tá bem bonito pra ganhar. Eu acho que é um dos looks mais legais. É, mas o povo eu sinto que eles vão fazer alguma coisa melhor. Então... É, não sei também. Porque esses gringos têm boas ideias. É... Hum, e agora... Eita. Ah, não sei se eu gostei. Duas. Ai, eu vou dar três. Ai, que fofa. Eu sou muito boazinha, gente. Eu não consigo dar duas. Vamos ver o que é. Vamos lá. Pandinha corne. Vamos ver. Essa aí deve ser sua fana, tá? É verdade. Olha. Olha, ela tá super vilã. Gostei do dela, gente. Vou dar quatro estrelas. E um beijo. Um beijo. Vamos lá, gente. Quem que será o próximo Larissa Blocks? Vamos ver a Larissa. É. Vamos ver. Ela tá normalzinha. Tipo, ela não tá muito super herói não, gente. Mais um salve. É, ela pediu um salve. Ela fez bem simplesinho, mas tá legal, gente. Tá legal a roupa dela. Sim. E agora é o Cold Cracker. Ah, Cold Cracker. Nossa. Tá bem legal. Ela tá super vilão também. É, quatro estrelas. Dei quatro também. Ai, eu tô sentindo que eu não vou ganhar. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Porque ninguém tava de asa. É verdade. Eu tenho asas. É. Olha essa. Olha que legal. Olha essa, gente. Eu vou dar... Eu só não vou dar cinco, né? Porque... Tenho medo. Tenho medo. Ela tá muito boa. É muito forte. Essa concorrente. E agora? Vamos ver. Acho que agora sou eu. É você. Sim, sou eu. Ai, você. Eu vou dar cinco. Descalça, né? Mas tá valendo a intenção. Gente, ela ficou muito boa. Ficou super heroína do Natal. Amei. Vamos ver, né? E agora? Quem vai ser? Será que tem mais alguém? Tem. A Junkai. Eita, sumiu. Ai, ela. Nossa, ela tá bem legal. Ela é tipo... De doces. De doces. É. Gostei, gente. Gostei. E agora eu acho que acabou, né? Ou será? Nossa. Não! O alimento. O alimento. Cadê o alimento? Olha. Eu vou dando três. Gostei também. Três. É. Tô dando três pra todo mundo. Ao menos pra Natal. Só a Natal que eu dei cinco. Eu dou quatro, três. Depende. Mas pra ganhar cinco tem que ser muito bom. E acho que agora acabou, né? Acabou. E o vencedor é... Quatro. A gente ganhou. Que bom. Boa, pessoal. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. E no canal da Papila, que vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma